Galera, essa semana o dono da nova AK661, StatTrak Factory New, veio a público se revelando e listando essa skin aqui pra ser vendida. E tipo assim, vai ser um recorde. Essa skin vai quebrar todos os recordes de vendas de skins até o dia de hoje, já que é a primeira vez durante mais de 10 anos aí de CSGO e CS2 que a 661 dropa na condição Factory New, né, com o contador de kills StatTrak. Isso aqui é inédito mesmo, nunca havia acontecido antes. E esse item, até onde tudo indica, pode custar tanto quanto a lendária Karambit 387 Factory New única do mundo. Ó, se liga, a parada é a seguinte, apareceu esse post aqui no Twitter, onde aparentemente o dono da 661 StatTrak Factory New colocou aqui que o preço, o buyout, preço de listagem da skin, seria 2 milhões de dólares. Ele colocou que as ofertas deveriam ser enviadas pro Zipel ou pra outro trader chamado Hoff. E o Zipel, eu já falei várias vezes aqui no canal, quem que é, então, ele vai ser o intermediário da venda. Dessa 661 0.04 aqui, StatTrak. E ao que tudo indica, parece ser verdadeira, já tem uma oferta de 1 milhão de dólares na skin. E aí A CIDADE NO BRASIL E foi quando eu li aquela parte do tweet que eu sortei e a gente vai ter que checar primeiro se esse tweet é verdadeiro, tá? Aparentemente, o que todo mundo pensava, pelo menos, é que o dono dessa 6B1 Stash Track Factor New seria um colecionador chinês. Não necessariamente um colecionador, mas talvez só um player chinês que tava aí abrindo caixas e conseguiu dropá-la. Só que vindo aqui agora no Buff 163, né, na página onde apareceu a 661, que até então, né, só tá registrada na base do Buff, mas nenhum outro site conseguiu registrar essa 661 0.04 até o momento. Se a gente pega aqui a Screenshot, é aquela arma mesmo e, ó, recebeu agora um adesivo, mano, um Blue Jam Glitter ali. Então, no momento, na realidade, a skin tá desse jeito aqui, né? E além de colar esse Blue Jam Glitter, o dono da 661 Stash Track Factor New também, renomeou o item e agora está com uma name tag aqui, chamado ICPX11XACC. Ou, na verdade, ele quer dizer Twitter Account, né, conta do Twitter. Que é, reparem, exatamente o arroba desse Twitter aqui, que até agora só fez uma postagem e é exatamente a postagem querendo vender a 661. Ele já tem mil seguidores de pessoas que viram essa postagem aqui, né, porque em questão de algumas horas, a postagem da venda da 661 já pegou mais de 200 mil views. Então, aparentemente, é verídico, 200 comentários aqui de pessoas comentando realmente a respeito do fato dessa skin estar listada de ter, supostamente, uma oferta de 1 milhão de dólares e o preço, 2 milhões de dólares. Vamos primeiro falar sobre isso. Audacioso, talvez até um tanto quanto ganancioso o dono aí da 661 Stash Track Factor New. Mas, uma hipótese que eu quero levantar aqui é que talvez ele não seja o primeiro dono dessa arma. Até hoje a gente sabe, ela foi registrada no dia 1º de janeiro no Buff 163 e nunca tinha sido registrada em nenhuma database até o momento. Então, tudo que se sabe é que ela está à venda, mas, possivelmente, essa pessoa que está tentando vender a K661 comprou ela no passado e, para conseguir realmente adquirir, teve que pagar uma grana muito alta. Então, talvez, se ele não é o primeiro dono da skin, ele já gastou uma grana gigantesca como investimento para ter essa skin aqui e divulgar para o mundo, né. Eu ouvi alguns boatos de que um colecionador chinês havia já tentado convencer algumas pessoas que ele tinha conseguido dropar esse skin, mas o inventário estava privado e, aparentemente, as pessoas não acreditaram nele. E, realmente, ele dropou essa arma. Ao que tudo indica, foi no ano passado, tá? Então, nem foi em 2024, mas só em 2024 que, realmente, veio a público, né, esse registro aí na database do Buff, comprovando a existência desse item. E, por que que eu acho que isso aqui vai ser histórico demais e tomara que, realmente, aconteça essa venda e quebre todos os recordes, né. Para, simplesmente, ser a maior transação de uma skin aí do mundo, esse valor de um milhão de dólares já basta e também faria esse daqui ser o item mais caro já vendido em toda a história das skins aí do CS. Então, realmente, se seria ou não seria o item mais caro do mundo, até porque eu acho que 2 milhões de dólares não pega, não chega. Acho que tudo isso para essa skin talvez seja um pouco de exagero, já que ela pode ser gerada novamente no futuro, não é impossível, né. Então, não é certo que ela vai ser para sempre única. E eu tinha comentado aqui já que uma oferta de 888 mil dólares havia acontecido pela 661 StatTrak Factory New, então, talvez, essa oferta aqui realmente fosse verídica e não apenas fake news. Uma coisa que eu percebi também foi que o dono dessa 661, ele aplicou e retirou o sticker durante os últimos dias, inclusive, a skin está em trade lock. Então, eu acho que ele fez isso como uma tentativa de, primeiro, ficar mais seguro, porque a skin dele estando em trade lock não tem como alguém escamar a conta dele, né. E, de uma certa forma, dá um tempo aí, de uma semana, para as pessoas poderem fazer ofertas sem conseguir fechar a compra da skin, porque a skin vai estar simplesmente travada. Então, dá uma margem aí de alguns dias para essa oferta de 1 milhão de dólares ser batida. E, olha, se alguém oferecesse mais de 1 milhão e meio de dólares por essa arma, o que iria chover de notícia a respeito disso, trazendo mais atenção para as skins de CS como um todo, seria muito bom. Vou ficar curioso e atento para saber um pouco mais a respeito de interessados na K661 StatTrak Factor New, e se tiver algum update a respeito da venda dessa skin, eu trago para vocês aí em breve. Mas, na moral, muito legal ver o mundo das skins Blue Jams crescendo com a chegada aí dessa grandona. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço. Falou.